No próximo sábado há a Cinema Alternativo no Fórum Madeira, mais uma sugestão Screenings Funchal. A escolha desta semana é o documentário Hálito Azul, de Rodrigo Areias, inspirado pela obra Os Pescadores, as Ilhas Desconhecidas, de Raul Brandão. Esmagada contra o oceano pela encosta de um vulcão, a vila pescatória de Ribeira Quente, na ilha de São Miguel, nos Açores, vive os últimos dias de uma atividade pescatória tal como a conhecemos. A vida continua, mesmo com o peixe a escassear, enquanto todos lutam por dias normais. Hálito Azul é um filme documentário que parte da adaptação de um livro documental sobre a vida dos pescadores portugueses. Além de vencer o prémio de melhor filme português no Festival Cine Eco este ano, o filme foi selecionado para a competição internacional do Porto Post-Doc 2018 e recebeu o prémio especial do júri em dois festivais, Ismailia, do Egito, e Kala Jockey, da Finlândia. Hálito Azul, às 9 da noite do próximo sábado, para ver nos cinemas do Fórum Madeira. Integrado no projeto artístico de Margarida Jardim, que se encerna o programa de celebração dos 600 anos do descobrimento do arquipélago da Madeira, realiza-se no próximo dia 29, às 6h30, a iniciativa Revoltas e Moutins na História da Madeira e Porto Santo. A abertura dá-se às 6h30, depois uma peça de teatro no Salão Nobre dos Passos do Conselho, e às 7h30 decorrerá a tertúlia alusiva ao tema com os oradores Alberto João Jardim, Emanuel Janes, Guilherme Silva e Marcelino Castro. Revoltas e Moutins na História da Madeira e do Porto Santo, próximo dia 29, na Ribeira Brava, uma organização do Governo Regional da Madeira. Revoltas e Moutins na História da Madeira.